Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balof Hoje eu vou mostrar mais uma forma de ganhar dinheiro na internet em Angola Papá chegou, dinheiro entrou, sim, você vai aprender mais uma forma de ganhar dinheiro na internet em Angola Comigo, sim, não se esqueça de visitar o site miltonbalof.com Aqui na área blog, tem muito conteúdo que vão te auxiliar nos ganhos na internet em Angola Tudo aqui, visite lá E vamos trazer o site 2, só não se esqueça de subscrever o canal, dê um like no vídeo Porque sabes que isso nos ajuda muito a trazer conteúdos como esse para você Você que segue a Milton Balof, segue também a Milton Balof Oficial Porque todo conteúdo sai lá em primeira mão Vamos agora para o site 2 O link desse site vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo Deu escrito link, clica sobre ele, passa para o nosso encurtador de link São apenas 15 segundos Sim, 15 segundos apenas, aguarde pelo seu link Está aqui Vamos aguardar pelo link É fácil, paciência Tu queres ganhar dinheiro na internet? Tenha paciência Vamos embora? Vamos juntos Depois de 15 segundos Depois de 15 segundos aparece Olha, até aqui o botão Clicou E o site é este Sim Para ganharte dinheiro na internet em Angola Tu captcha Exatamente isso Você que usa o Google Chrome Clique com o botão direito do rato E vem traduzir O site originalmente em inglês Mas tu podes traduzir para a tua língua oficial Já está em português Este é o site que vai te levar a ter uma renda extra na internet Em Angola ou em qualquer parte do mundo Está tudo aqui Mas eu vou ser muito prático Eu vos mimei a fazer passo a passo com vocês E vamos fazê-los juntos Está aqui O primeiro passo é inscrever-se Aqui vamos meter o nosso e-mail Aqui uma senha Aqui a senha novamente Vamos concordar com os termos Sim E continuar Aqui Confirmar que não somos robôs Olha Confirma o endereço de e-mail Vamos ver se recebemos um e-mail Ainda não Reenviar e-mail No caso de não aparecer aqui Vamos para a pasta spam Está aqui Tu captcha Exatamente Olha Copiamos o endereço E Depois disso Depois disso temos a nossa conta confirmada E já está logada Vamos traduzir novamente Agora aqui a opção de você dizer o que pretende com a plataforma Ex-cliente Se fores aqui No caso de clientes É para pessoas que querem anunciar um produto Um site Querem que a plataforma divulgue o vosso site O vosso canal do Youtube Qualquer Aqui Desenvolvedor Se fores um programador Podes optar pela opção de desenvolvedor E ganhar com isso Agora no nosso caso é trabalhador Isso Quero ganhar dinheiro digitando texto e imagem Retirar os meus ganhos Para minha carteira online Esta opção Próximo E ele te leva diretamente para a plataforma Olha aqui Nós temos zero de saldo Como trabalhar com essa plataforma Primeiro passo Programa de afiliados Eu já mostrei isso O site miltonbalor.com Tem o programa de afiliados Está aqui o link de referência Tu copias esse link de referência E compartilha com os teus amigos Sim Todo mundo que se cadastrar pelo seu link de referência Você ganha Exatamente Desculpem Primeiro passo de ganho Programa de afiliados Está aqui Copiou Partilhou nos grupos Olha Acessem o site Ganhem dinheiro E todo mundo que se inscrever Ganha E você ganha uma apresentação Outro passo Olha aqui Começar a trabalhar Tu aqui Vais ter um treinamento Né Aqui Português Vamos salvar Eu falo essa língua Eu falo essa língua Salvar Escolhemos o idioma E pronto Olha Zero de nove Modo de treinamento Sim Para você começar a trabalhar Ele te dá inicialmente um treinamento Que não é pago É grátis Tu vais fazer o treinamento E só depois Vais fazer as tarefas lucrativas É isso mesmo A plataforma paga muito bem Por programa de afiliados E algumas tarefas Que fores executar Eu não vou fazer o treinamento Porque leva em média Dez a quinze minutos Mas vocês podem começar O treinamento Aqui Sim E como é que vocês sacam Os vossos valores Pagamento Lembrando que essa plataforma Não paga por Paypal O STL Union Ou conta bancária Não Ela paga por PIR RTM Né Aqui PIR RTM Ou podes transferir Os teus saldos Para uma outra Plataforma Exatamente isso Mudar a carteira Olha Está aqui Formas de pagamento RTM Adficaz Olha Está tudo aqui Esses são os métodos De retirada E se você gostou Desse vídeo Mais uma forma De ganhar dinheiro Na internet Em Angola Subscreva aqui O canal Dê um like No vídeo Não se esqueça Que eu dou um treinamento Presencial Para todo aquele Que quer ter uma renda Online Na internet Em Angola Sim Eu dou Comente aqui abaixo Sobre o teu interesse E vamos acertar Esse treinamento Para você Ter uma renda Na internet Em Angola Eu estou pronto Para ti E você Está pronto Para mim? Subscreva aqui Dê um like Conto contigo Estamos juntos Dê um like